Olá famílias, me encontro com... Rafael Rodrigues E? Luiz Felipe Hoje estamos aqui para perguntar-lhes como se sentiu neste evento A competição foi um pouco difícil para a gente, a gente não conseguiu treinar de uma forma que a gente gostaria, mas a gente se sentiu bem, bastante bem E para ti? Eu achei bem também, não era o que eu esperava, mas de tudo que aconteceu foi ótimo e o nosso resultado também conquistando a nossa medalha de segundo lugar nesse sul-americano e estou muito feliz também Conte-nos como foi, que posição ficaram? Estamos em segundo lugar Em segundo lugar Que expectativas tem neste evento? Ah, são altas né, que eu ainda salto mais duas provas, que é o individual de 3 metros e o individual de 1 metro e eu estou bastante confiante E vamos para cima, ver se a gente consegue buscar outra medalha para o nosso país Têm mais competências? Sim, eu tenho mais uma, mais uma competição de 1 metro Vale, muito obrigado, tchau tchau